Ae galera, aqui quem fala é o Abrisa, o Mara MC E nós vamos mandar uma palhinha do Nova Mosca, o novo sucesso, só tá arrumando A novinha começou a fazer fogo lá em casa, oh que massa, oh que massa A novinha começou a fazer fogo lá em casa, oh que massa, oh que massa Não chama o bombeiro, café, estenta uma massa, oh safada, oh danada Cerveja, ré de burro, ré de levo lá em casa, oh que massa, oh que massa Liguei do Nextel para o Mara MC, sua resposta foi, amigo, tô chegando aí A festa tá muito boa, nem tem comparação, não chama o bombeiro, senão rola confusão Hoje eu tô instigado, pegando quem quiser, hoje rola escrita cama cheia de mulher A novinha começou a fazer fogo lá em casa, oh que massa, oh que massa A novinha começou a fazer fogo lá em casa, oh que massa, oh que massa Não chama o bombeiro, café, estenta uma massa, oh safada, oh danada Cerveja, ré de burro, ré de levo lá em casa, oh que massa Oh que massa, oh que massa É só riqueza, pai Vem na onda do Brisa e o Mara MC Esse é o novo sucesso, vai bombar no YouTube Ui Tchau, tchau